Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal, na Roça com Isadora e Sofia E hoje quero contar uma história muito legal e também muito especial Ela é de Marta e Maria a história E ela fica lá na Palavra do Senhor E fica no Lucas 10, 38 Mas antes de tudo, deixa seu joinha Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo muito E ela começa assim Indo Jesus e seus discípulos Uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa E ela tinha uma irmã que se chamava Maria Quando Jesus entrou, ele não queria nada de bebida nem comida Só queria ensinar para as pessoas a Palavra dele que eles estavam ensinando E Maria sentou-se aos pés dele Para ouvir que eles estavam ouvindo aquela Palavra dele O Marta achou que Jesus queria comida e bebida Mas ele não queria E foi lá, a Marta estava trabalhando para cá E ela começou a limpar a casa E preocupou com comida Para Jesus, mas Jesus não queria nada disso Só queria ensinar a Palavra dele para os corações das pessoas Assim como eu quero fazer isso E Marta, não aguentando mais, falou com Jesus Marta falou com Jesus Jesus, se o Senhor está vendo como estou trabalhando Não se importa que minha irmã Maria me ajude E Jesus respondeu Marta, Marta, você está preocupada e agoniada com muitas tarefas e muitas coisas E saiba que Maria escolheu a parte boa E qual é a parte boa, gente? A parte boa que Maria escolheu é sentar-se aos pés de Jesus E ouvir a Palavra dele que ele estava ensinando E você aí está sendo como Marta, andando para o lado e parou Assistindo TV, brincando com outra pessoa, limpando casa Não, a gente não deve ser assim A gente deve ser igual Maria Estudando a Palavra de Deus Tendo um tempo para Deus E aprendendo a cada dia da Palavra dele Para ensinar para outras pessoas Colocando Deus em primeiro lugar das nossas vidas a cada dia Então, gente, essa foi a nossa história Essa é a nossa história de hoje E espero que tenham gostado Clique no gostei Compartilhe muito esse vídeo E tchau, até o próximo vídeo